E aí vem o Londrina Esporte Clube para enfrentar o esporte de Campo Mourão, divisão de acesso paranaense. Execução do hino nacional brasileiro. E a bola está rolando no estádio do Café. Olha o Rogério Barbosa de longe, Danilo para a defesa. Lançamento para o Arley, ajeitou para o Wendel, bateu em cima do goleiro. Bandeirinha já marcava impedimento do ataque do Londrina. Ao Tubarão chegando novamente com o Arthur, linha de fundo para fora. Acabou o campo. O Arley, cruzamento, passa da bola a Arthur. Wendel, ganhou a jogada. Ainda o Wendel, faz o giro para a Carlópolis. No cruzamento, tira a zaga. Bruno, bateu, largou o Edivaldo. Chegou o Arthur, é gol! Gol! Gol do Londrina, Arthur, camisa 9. Na jogada que começou com o Wendel, o Carlópolis cruzou. O chute do Bruno. No rebote do Edivaldo. O artilheiro, Arthur. Fazendo 1 a 0 para o Londrina. Novamente, para você conferir o primeiro gol do jogo. E a festa dos jogadores do Londrina. Com o Dancy e tudo. Olha o Ayrton. Em velocidade pela direita. Pode pintar mais um cruzamento para a área. Tira a zaga. O rebote ainda é do Londrina. Aí o cruzamento. Arthur para fora. Olha o Arlen. No cruzamento, Arthur de cabeça. Era o Ayrton que fechava pelo meio. O toque de cabeça do Ayrton. Juvenal. Olha que lançamento para o Murilo. Vai pintar o gol de empate. A saída do Danilo. Opa. Vai dar contra-ataque. Lançamento para o Arlen. Saiu o Edivaldo. É penalti. Penalidade máxima contra o esporte de Campo Morão. E o Edivaldo ganha cartão amarelo. Na câmera exclusiva para você. Marca da Cal. Olha o Ayrton. Bateu em cima do goleiro. Na cobrança de Ayrton. A bola bateu na perna esquerda. E começa o segundo tempo no estádio do Café. Luan. Vai arriscar daí. Olha o Luan. Olha o Luan. Palma Danilo. O Luan é fazendo um golaço. E que defesa do Danilo. Luan. Trabalha pela direita. Londrina. O jogo não está bom no segundo tempo. Jogo ruim. O Endel bateu para a defesa. E o Edivaldo. Aí o lance do Endel. Que ficou sentido, hein? E o torcedor dormiu. E aí apita o árbitro. Termina o jogo no estádio do Café. Londrina 1 a 0. E o torcedor dá cartão vermelho para o jogo. Não gostou, não. Mas o Tubarão continua líder do campeonato. e aí o plantation. O que não está acontecendo pelo Avaya? É. E aí? Obrigado.